O que eu gostei muito, cara, assim, porque você joga com o seu avatar, né? E com o tempo você vai ficando bom no negócio, até que é interessante. Você quebra seus próprios recordes. Ou até jogando também com outra pessoa. Olha, já fiz caca aqui. Oh, sim. É, calma. Tem que divisar aqui. Tem que pular. Vai. Ui. Cai na... Espera aí, vamos, né? Isso foi só a demonstração. Vamos jogar normal. E aí, assim, eu curti muito, sim. E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! E aí, etc. A CIDADE NO BRASIL